A bênção do Senhor, quando eu estava saindo da casa do irmão Luiz, meu filho mais velho falou algo Que deixou eu tão feliz, pastor Mãe, será que eu vou ser batizada com o Espírito Santo hoje? Oh, glória, aleluia Criança de sete anos, irmão E muitas das vezes nós viemos pra casa do Senhor e saímos da mesma maneira que entramos Que você nessa noite saia diferente, renovada Viu, adolescente? O Senhor quer batizar vocês também Aleluia, não é vergonhoso, não, é muito bom, é muito gostoso sentir a presença É, glória, verdade Você, irmão, você, irmã, nessa noite, jovens Você vai sair daqui renovada em nome de Jesus E eu creio que até o teu filho vai sair batizado em nome de Jesus Oh, glória Amém, tá? Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor No quarto, irmão Aleluia Daqui, deixa eu ver Tá escrito por uma cara? Aleluia Não fazia teu nome, Senhor Deus Confia somente no Senhor Jesus Amém Aleluia Confia somente nele Diz, pai, eu confiarei em ti, Senhor Mesmo nas lutas, nas provas Mesmo o vale que eu esteja passando Eu confiarei em ti, Senhor Aleluia Porque não tem nada Que pro Senhor seja impossível, meu querido Tudo é possível pro Senhor Jesus Aleluia 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 Te adoro, Senhor Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir Eu não vou estar sorrindo Quando tudo vai bem Mas eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Mas lembrarás que eu sou um perdeus Deixarás Deixarás te levar Em mim Descansar Aleluia E lembrarás Das promessas Que eu te fiz Ele cumpre, meu querido Ele aqui e eu Porém, o impossível Eu amarás A mim Mas lembrarás Que sou um teu pai E não me esquecerá Eu confio em ti, Senhor Jesus Somente em ti, Senhor Mas eu sei Que a caminhada É tão difícil de seguir É, é, é Mas é tão bom Estar sorrindo Quando tudo vai bem Mas eu quero ver Como é a igreja Quando vou te esquecer Quando vou te esquecer Quando vou te esquecer Quando vou te esquecer Eu declararás Que eu sou o teu Deus Mas e se chorarei Se te machucarei E aí É glória Te pinte Porém, ó impossível E agora é mais Para-me Mas o meu coração Que sou Teu Pai Não esquecerá Senhor, eu confio Eu confio Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Somente em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Tá espassando no vale, querido? Cante assim Eu confiarei Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, é e Não Eu confiarei Pai, eu confiarei Cante assim Eu confiarei Pai, eu confiarei Amém. Amém. Amém.